Ai, teve várias, gente, porque eu sou assim a maníaca da música, então eu ouço música o tempo inteiro. Ultimamente eu tenho escutado muito Sisa, na verdade sou obcecada pela Sisa, pelo som que ela faz, é muito diferente, é muito amplo, é muito bom, é muito pessoal também dela, assim, umas batidas e tal. Então eu bebi um pouco ali da fonte de Sisa, eu gostei muito do que a Sisa fez agora, então eu tava consumindo demais a Sisa. Então por isso tem bastante R&B no meu álbum, mas também tem muita coisa minha, eu ainda não resolvi se eu vou fazer alguma coisa desse álbum com o Numanice, mas eu posso adiantar que o Numanice vem a partir de junho, a partir de junho voltamos no Numanice, voltamos a era Numanice, e a gente vai rodar o Brasil inteiro, e eu tô muito ansiosa, e talvez vá rolar alguma coisa de vilana no Numanice, tem que acompanhar. Valeu, um beijo!